E fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala novamente é o GastroGames, estamos aqui de volta com mais uma continuação do jogo de Assassin's Creed Liberation, é pra vocês, uma das sequências aqui da nossa aventura. Eu fui ver pessoal, são três sequências, então bora tentar fazer o máximo que a gente puder aí. Aveline, você fez isso! O ship está ficando no mar! Agora você vai cair o seu reúdio. E eu vou cortar Vasquez para o tamanho. E então, nós vamos cair! Aveline, eu vou cair os meus inimigos, eu vou te encontrar no ship. E a plundering vai começar! O local do comboio aqui apareceu... Mais um ponto de ciclonização... Vou dar uma olhadinha aqui... Hum... Ok... Antes não tinha esse ponto de ciclonização aqui... Antes não tinha esse ponto de ciclonização aqui... Antes não tinha esse ponto de ciclonização aqui... Eu to aproveitando e pegando, porque assim pelo menos a gente limpa metade do... ... ... ... ... ... ... E aí, como é subindo essa árvore? Por aqui, né? Não E aí, joguinho Entendi, foi nada Oxi Tem que ser alguma coisa referente a isso aqui, né? Olha lá, não é também Bom, ali não vai deixar a gente subir, ou vai? Não, né? Não E já deixa a gente subir Só que, ó, tem uma árvorezinha pra ali Verificar se pode até Não é, não consegui saber o que fazer isso aqui não Eu estou sem paciência com essas coisas O jogo trava demais Ele fazeu até o troféuzinho lá de assassinato Só que não está constando Ele não quer conquistar Foi uma árvorezinha Bando Ele vive muitas manobras chatas Em certas partes, né? Ele vive, são os homens prontos? Prontos? Eles não podem se guardar! Por favor, me ajuda a fazer algo sobre esses guardas, antes de nossos homens se tornam o ovo e se tornam o ovo O que é que ele está aqui? Os homens são muito bons Caralho descarregado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu não consegui fazer a sincronização. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tá lá. Tchau. Calaba lá. Tchau. Eu fiquei fazendo com tanta rapidez a desenvoltura do treco, ela vai com bastante violência. Eu me postei na pedra, olha lá, nossa senhora, volta! Não, apertei, caraca meu, olha lá, não tá apertando nada, bosta velho, olha lá, ela vai sozinha. Vai, mano, não tô conseguindo controlar não, gente, com moral, vou deixar bater porque já era. O que me estressa em jogo é quando eu não consigo fazer as coisas. Olha lá, nem coloquei na pedra e ele foi sozinho até a pedra. Ele tá indo sozinho na pedra e batendo na pedra. Olha lá, ele agora fez isso. Agora eu passei por esse labirinto todinho ali já. Olha lá, encostou sem eu manusear. Não, 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 não Graças a Deus! Nossa águia parte lá, mas aqui no fundo só não é Vai entender Ele já não caiu logo? Ele já não caiu logo Ele já não caiu logo Ele já não caiu logo Provavelmente vai encontrar um outro templo aqui Eu não sei onde isso ali não Eu não sei onde isso ali não Ele já não caiu logo Agora foi O que é que está bugado de novo? Será que está bugado de novo? Eu não vou orar Eu não vou orar Eu não vou orar Eu não vou ouvi EU não vou orar Mezerra Vamos para os outros Bom, foi bom. Vai de subir logo então. Ao invés de mergulhar, eu fiz o trequinho, né? E aí não vai ter nenhum fluxo de água pra mim? Nenhum bolsão? E aí? Por onde que é? E aí? 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 Vamos! Sobe! Sobe! Isso aí, caramba! Demorinha para subir, velho! Foi só um conta-tempo lá, né? Só para a gente pegar o... E opa! Conseguimos... Passar pelos túneis! Hã... 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 Vamo lá, vai. Hã... Hã... Segura! Esse jogo está muito bugado, velho. De verdade, é que vocês não percebem, mas eu já reiniciei umas... Doze vezes o jogo já. Porque ele travou para mim de verdade, pessoal. Várias vezes... Opa! Nossa senhora! Que não está indo? Hã... 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 Hã Tá muito na cara o que ele fez. Tirou um atalho pelo menos? Se eu cair aqui é morte, né? Olha! Pulou direto, tá indo por cima no bugzinho, deu um lag ali. Ó, de novo. Uma travada. Da hora. E aqui mais um dos templos. Resolva o enigma. Uma e cinco minutos. Tchau. 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 Ah, entendi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba. Vamos lá. Vamos lá. Na verdade aquele ali ó. Não. Deixa eu ver. Eu odeio puzzle assim, velho. Não. Não. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Achei resolvido já. Esse aqui. Esse aqui. Eu não sei o que eu fiz. De verdade, eu nem sei o que eu fiz, pessoal. Se eu alinhe para cá ou se eu alinhe para lá. Se eu não quero alinhar aqui para baixo. Eu não quero nada mais do que estar perto de você de novo. Mas essa colônia é meu lugar agora. As pessoas aqui precisam me. A Nouvelle-Orléans sempre serão escutadas. Eu entendo. Não se preocupe. Isso não será o último que você vê de mim. Cuidado, meu filho. Ok. Você conheceu vocês. Graças a Deus. Metade foi feita já. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Acabei nem lendo. 1773. Tem até acesso a uma reunião não tão boa à espera em casa. 73 já, hein? Falam que ela se esbarra com o Conor. Uma hora, vamos ver. Dois caminhos se cruzam. Papá, você é a face da morte. O que diz o médico? Não se preocupe, meu querido. É só... Papá! Meu querido amor, não se preocupe assim. Entre sua preocupação e sua mamãe, a maldade é menos que a cura. Oh, Jeanne... Você sempre foi tão protegida de essa loquinha. Eu sempre me desculpe. Aveline, eu me desculpe por interromper, mas eu preciso de sua ajuda. É urgente. É urgente, claro. Eu amo você, papá. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Eu prometi um passage de passage para o norte, mas durante o seu escape, ele foi descobrido por soldados. Ele hides, mas... Por favor, é algo que você pode fazer com o seu negócio booming e os seus contatos no bayou? Sim. Eu vou conseguir... Eu vou conseguir o seu seguro. 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 Olha que opa dela, está bem doente. Eu vou conseguir o seu seguro. vai ficar pra depois. Espero que você tenha curtido esse vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Um abração a todo mundo. Até a próxima. Fica com Deus. E eu fui.